Sabe o que a gente vai chamar agora? Uma missa, uma missa que é feita para os animaizinhos. Olha só que legal, tem uma igreja aqui em São José do Rio Preto que celebra uma missa específica para a proteção dos animais. E eles podem participar da celebração, claro né? Vamos ver. A bênção dos animais surgiu há centenas de anos, na verdade, né? Porque São Francisco de Assis viveu há muito tempo atrás e ele é o patrono dos animais. Na verdade, se atribui a ele como o protetor de todos os animais aqui da Terra. Então nós pegamos essa tradição também para a igreja no dia de São Francisco, para que junto da missa nós também possamos abençoar os animais. Nós celebramos a Santa Missa em ação de graças pelos animais e nós, seres humanos, somos responsáveis pelos animais. Nós administramos também tudo o que existe, né? As criaturas de Deus, isso foi nos confiado por Deus. É uma bênção muito bonita, uma letra muito bonita. E aí nós aspergimos com a água abençoada, a água venta, né? Todos os animais presentes. E às vezes a gente pensa que misturando gato com cachorro, e aí entre cachorros também ali possa existir bastante brigas entre eles ou latidos e etc. Mas de fato eles se comportam muito bem. Não sei se talvez porque estejam ao lado dos seus donos, mas é muito difícil você ouvir um latido dentro da missa.